Bom, galera, já estamos aqui para fazer o teste e eu comecei a conversar aqui com vocês porque eu estou vendo que tem uma menina passando aqui, mano. E eu vou tentar abordar, tá ligado? Eu quero ver, mano, como que vai ser a reação dela, sabe? Mas é o seguinte... Oi! Oi, tudo bom? Viu? Prazer! Prazer, Priscila! Nossa, caiu tudo aqui! Priscila, eu fiquei nervoso, porque não é todo dia aqui. Porque eu paro e converso com alguém tão bonito que nem você, sabe? Obrigada! Eu mudei pra cá agora, eu era lá de São Paulo, sabe? E eu estou conhecendo aqui ainda. Eu mudei naquele prédio ali atrás, não sei se você... Sei, sei, aham! Não sei se você vê aquele prédio ali, aquele dos vidros azuis. Quanto tempo você está morando aqui? Meu, faz uns dois meses que eu estou morando aqui. Dois meses? Recente! Faz uns dois meses. Antes de qualquer coisa, sabe? Eu mudei pra cá e, tipo, eu não queria arrumar problema, sabe? Você é solteira? Sou solteira. Sou solteira. E o que você está fazendo andando aqui essas horas ainda não? Estou indo pra academia. Estou indo pra academia? Isso. Pô, que da hora, hein? Da hora. Tem uma academia aqui perto? Tem, tem animônio em cima. Ah, já logo ali? Isso. Bacana, hein? Seus horas são muito bonitas, viu? Obrigado! Viu, mas quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos? 24. Caramba, hein? Tenho quase minha idade, eu tenho 26. Sério? Não tenho. Solteira, bonita desse jeito. Obrigada. Caramba, hein, meu? É uma pena não ter conhecido você antes, né? Então. Mas acho que a sorte bateu aqui, né? É. Você curte moto? Eu curto. Essa moto, essa? Essa aí é a minha. Bonita. Estou dando uns rolês com ela hoje aí. Estou meio perdido na cidade, sabe? Se você quiser que eu te apresente a cidade, estou aqui. Você topa, tipo... Eu topo. É que eu não achei que você ia querer assim, sabe? Não, eu amo a moto ainda. Passa seu telefone pra mim. Passo sim, passo sim. Passa seu telefone. Você quer dar uma volta? Claro que eu quero. Daria uma volta comigo sim? Sim, com certeza. Pô, coloca aí seu telefone aqui pra mim, ó. Anota aí. Priscila. Priscila. Priscila, que da hora, hein? Deixa eu salvar aqui, ó. Priscila. Você está gostando daqui? Meu, eu estou curtindo aqui, hein? Tá. Estou curtindo pra caramba, meu. Nossa, você é muito gata, sabia? É, né? Todo dia que eu encontro uma morena desse jeito, não. Bora lá, então? Bora. Bora. Mas você vai querer me levar aonde aqui? Tem, ó. Tem lá gigapoda. Você gosta de açaí? Gosto de açaí também. Então bora pra uma açaí agora. Uma açaí? Isso. Sei lá, faz o próprio lugar. Não sei. Não sei, pra mim tanto faz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você está interessada, assim, em dar uma volta comigo, assim? Ué, você falou que chegou aqui cedo. É que, tipo assim, eu gosto de saber, tipo, sinceridade, sabe? Ah. Por quê? Por que eu, sabe? É porque você chegou aqui cedo. Você falou que tinha chegado aqui há dois meses, certo? Uhum. E eu quero te apresentar a cidade, velho. Sei lá, se nós fossemos com um lugar, por exemplo, um motel, não sei. Bora. Bora? Bora. Sem cara? Vamos. Sério mesmo? Uhum. Falando desse jeito, você está mordendo a boca aqui, ó. Você está deixando sem graça, mano. Então vamos, então. Topa mesmo? Topa. Tá, né? Então bora. Mas você tem medo de velocidade? Não. Não? Deixa na boneca. É, porque, tipo assim, porque minha moto, ela, ela corre bastante. Ela corre bastante, tipo assim, só que ela tem um problema. Sim. Às vezes ela para de funcionar. Não, não tem importância. Essa é a moto, você faz com isso. Não, eu não sei o que acontece, sabe? Porque às vezes ela para de funcionar, mas, é, coloca aqui o capacete, eu vou dando um tranco nela. Você está usando isso aqui? Eu vou dando um tranco nela. Não, essa aí eu só estava colocando o capacete ali mesmo. Ah, eu não ando em moto assim, moço. Desculpa. Não. É a mesma coisa. Não, você falou aquela moto. Fiquei interessada naquela moto, não nessa. Ué, mas eu nem falei nada. Você que se ofereceu para andar de moto comigo. Você se ofereceu para andar de moto comigo, não falei em qual moto que era. Mas eu não vou nessa moto, não ando em moto assim. Não vou. Vamos ali, pô. Não vou. O que tem de mal? Não vou. Está aqui a moto, só nós ir. Não, você falou aquela, você estava encostada naquela. Ah, mas é porque, sei lá, eu resolvi encostar. Não. Vamos? Não vou. Então, eu vou empurrando aqui. Não, não vou. Eu vou ligando ela. Não, eu ando em moto assim, moço. Viu? Posso te ligar? Não, nem, nem. Eu não sei. Hã? Nem preciso ligar. Caramba, mano. Aí, rapaziada. Você está vendo o jeito que é, mano? Ela se ofereceu para andar de moto comigo, mano. Não fui eu que ofereci a carona. Eu nem cheguei a oferecer a carona, tá ligado? Você vai entender, mano, o que passa na cabeça dessas interesseiras lá. Foi lá para cima, tá ligado? Enquanto isso, vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal, né, mano? Que bizarro, mano. Que bizarro, velho. Bom, deixa o like, ó. Se quer mais teste de interesseira aqui no canal, se inscreve, mano. Ele está num lugar muito movimentado aqui de Londrina e eu estou perto de uma academia, tá ligado? E com certeza, mano, pode passar mais menina por aqui. Então, vamos esperando. CB Milzona está aqui, ó. Está aqui, sabe? Esperando aqui, ó. Uma vítima, tá ligado? CB Milzona. Né? Você está ligado? E é isso, mano. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Rumo a 13 milhões de inscritos, hein? Brau! Galera, está vindo uma menina, mano. E acho que eu vou abordar, tá ligado? Tem um pessoal passando aqui atrás também. Mas eu quero abordar a menina, mano. Porque eu estou perto de uma academia, tá ligado? Mano, dá muito certo, velho. Dá muito certo. Só que agora eu vou ficar aqui na Titã, tá ligado? Na Titãzinha, mano. Oi, moça. Tudo bom? Viu? Como que você chama? É que eu mudei para cá agora. Eu estou conhecendo aqui a cidade, sabe? E eu só estava querendo, tipo, sei lá, fazer amizade. Você não poderia passar seu telefone para mim, sei lá, seu WhatsApp, a gente conversa. Ou então pode passar seu Insta, eu começo a te seguir, eu viro o seu seguidor. Não, não. Eu nem tenho Instagram, moça. Não tem Instagram? Não. Não, se você passar seu Insta para mim, eu te sigo, entendeu? Não, nem tenho Instagram. É. Porque, meu, eu mudei para cá agora, sabe? E eu saí, dá um rolê de moto. Estou meio perdido aqui na cidade, né? Entendi. Não. Faz quanto tempo você mudou para cá? Faz dois meses. Ah. Dois meses. Entendi. Deixa eu seguir você no Insta. Então, não tem Instagram, moça. Eu sigo você lá no Insta, a gente conversa. Se você quiser também uma carona, eu posso te dar uma carona de moto. Não, não, não precisa não, eu vou aqui perto. Ah, é? É. Você está indo aqui perto? Estou. Se você quiser, eu te dou uma carona. A moto está aqui, olha. Não, não precisa não. Tem certeza? Eu sou a longa. Certeza mesmo, pô? Mas, não rola mesmo? Te dou uma carona, passa o seu ático para mim. Não, moça, eu nem te conheço. Hã? Eu nem te conheço. Como você está oferecendo carona assim para os outros? Ah, porque sei lá, eu te achei bonito, achei legal, sabe? Ah, tá, mas não precisa. Você não quer falar seu nome e tal, mas você parou seu minuto para conversar comigo. Mostra que você é uma ótima pessoa, uma pessoa legal, né? Ah, tá. Esses olhos seus. Obrigada. Mas, se eu for aqui perto, não sei. Beleza, então. Sem problema, então. Não quer nem passar seu Insta para me seguir? Não, eu não tenho Insta. Ah, é? Mas, meu nome é Patrícia, qualquer coisa. Patrícia o quê? Patrícia... Esse que é o seu Insta? Não, esse é meu nome. Eu vou te achar no Insta. Eu não tenho Insta. Mas, eu vou ir lá para casa, então, que eu vou procurar, hein? Obrigado, hein? Vou colocar aqui. O que? Não estou te ouvindo? Não, na verdade, eu só deixei o capacete ali mesmo. Você está me gostando daquela moto? Porque eu tenho medo de derrubar isso aqui, sabe? É muito caro. Ah, sim. Mas, como você disse que não quer passar nem seu Insta para mim nada, eu vou indo. Entendi. Ou você quer ir agora? Não, eu só não entendi por que você ficou parada na mão dos outros. Entendi. Não, é porque eu resolvi estar ali mesmo, para ver o que você achava, não sei. Ou para quem passar aqui, tentar me roubar. Você quer adicionar o telefone? Mas, eu não quero te incomodar, sabe? Você quer adicionar o telefone? Você quer passar seu número para mim? Ah, não, não vejo por que não, né? E seu nome é Patrícia mesmo? Patrícia. Tem certeza? Você não está mentindo o nome para mim, só para mim, sei lá, procurar o nome errado? Não, meu nome é Patrícia mesmo. Mas, agora, o que é que me garante que você não está me zoando? Porque, pô, você nem quis nem saber, só porque eu estava ali com o capacete? É, porque eu não te conheço, né, moço? Mas, eu mudei de ideia. Mudei de ideia? É. Você é solteira? Sou. 100%? Não, não. Não namora, não fica com ninguém. Posso confiar? Sim, né? Pai, então, anota o seu número aqui para mim, ué. Anota o seu número aí. Mas, hein? Vou falar uma coisa. Certeza que não tem nada com ninguém? Nenhum, B.O.? Que uma mulher bonita que nem você, geralmente, sempre tem alguém, né? Sempre tem um carinha atrás, né? Alguém que fica, coisa do tipo. Pior que não, moço. É? Aham, está aqui, olha, meu número. Então, tá, né? Então, vou salvar aqui. Está salvo. Mas, e aí, você está com pressa para ir para casa? Não. Se você quiser, sei lá, dar uma volta aí, você me mostra a cidade. Porque, igual eu falei, eu mudei para cá agora, não conheço nada aqui, sabe? Você quer conhecer a cidade, você não conhece nada? Então, meu, olha o tamanho disso, né? Tipo, a cidade é maior grande, tem um monte de coisa aqui e eu não conheço nada. E eu estou aí no rolê. Entendi. Bom, se você quiser conhecer a cidade, a gente vai. Você topa? Topo. Bom, tudo bem, ué. Mas, assim, acho que a gente podia fazer alguma coisa a mais, né? Ao invés de só dar um rolê e conhecer a cidade, né? Como assim, alguma coisa a mais? Ah, não sei. De repente, sei lá, gente, para um lugar mais reservado, só eu e você. O que você acha? Agora, vamos. Você topa? Topo. Topa mesmo? Topo. Pô, então, você falando desse jeito não tem nem como eu negar, né? Então, vamos. Vamos, então, ué. Mas, viu? Não tem B.O. para o meu lado. Não, não tem B.O. para o meu lado. Mas, meu nome é Pedrinho. Meus amigos chamam de Pedrinho, né? Meu nome é Pedro, né? Ah, mesmo. Mas, vem cá, mas por que tinha algum problema aqui? É a aparência da moto? Eu não sei, é porque a gente não se conhecia. Não é a aparência da moto. É porque a gente não se conhecia. Eu fiquei com o pé atrás, não sei. Entendi. Bom, então, vamos, então, né? Nossa, você bonita, hein? Caramba. O que você estava? Você estava na academia? Eu estava. Cheguei e saí da academia agora. Eita, pega, hein? Aí tem que treinar, né, mesmo, para ter esse corpo aí. É, mesmo. Tem que treinar. Mas, hein? Tem que segurar firme aqui, tá? Porque a moto é forte. E o perigoso cair para trás, até, viu? Tá bom. Aí você vai querer tomar uma goaçaia antes ou a gente pode, sei lá, ir direto ao ponto? Vamos direto ao ponto, né? Direto ao ponto? Nossa, agora... Aí eu gostei, velho. Aí a gente está falando mesmo a língua, não tá, não? Eu acho que sim. Então tá, hein? Ó, sabe aí. Já andou nessa moto antes, CB1000? Nunca andei, mano. Nunca andou na CB1000? Pedro, né? Oi? Pedro, né? É, Pedro. Nunca andei. Mas você pode me chamar de Pedrinho. Tá bom, Pedrinho. Pode me chamar de Pedrinho. Eu antes era gordo, eu era o Pedrão, sabe? Vamos embora. Gosta do ronco? É, ela gosta. Da hora, né? É alto, né? A outra ronca do mesmo jeito, viu? A outra ronca do mesmo jeito. É muito longe onde que você estava indo? Não. Não muito? Entendi. E você já fez isso aí antes? Tipo assim, de sair com uma pessoa que você acabou de conhecer e tal, se interessar apenas só porque viu que estava com uma moto boa? Não, moça. Eu não interessei em você só porque estava com uma moto boa. Certeza? Não, moça. Não, moça. Pô, mas é o que me parece, sabe? Porque, tipo assim, você viu encostado na moto e não gostou. Eu não sei onde que eu fui que errei ali, sabe? Será que foi a forma que eu falei com você? Ah, eu só fiquei com o pé atrás só, mas eu nunca fiz isso aqui, não. Ah, é? É. Poxa, que estranho, hein? Ó, pensando bem mesmo no seu caso, sabe? Fazer o seguinte, meu. Desce aí, vai. Que você... Eu achei você muito interesseira. Nossa? Desce. Pode descer, vai. Eu não vou levar você junto comigo, não. Não vai pra... Direto ao ponto. Mas não vai pra lugar reservado. Coisa nenhuma. Você é bonita e tal, mas você é muito interesseira. Tipo, na hora que... Só porque eu tava na moto ali, você não quis nem saber, meu. E o que tem a ver a moto? Você vai me deixar aqui? É, eu vou te deixar. Acho que você tá no caminho de casa praticamente já, né? Então, boa sorte pra você. E veja se não escolha homem através da moto, né? Porque... Não, não precisa fazer. Ah, hoje você perdeu sua oportunidade, hein? Se você tivesse sido humilde, eu teria falado que essa seria minha moto. Do mesmo jeito, a gente teria saído e tomado um açaí. Com todo respeito, eu tô indo embora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, rapaziada. E aí, rapaziada. O que vocês têm a dizer? É interesseira sim ou não, mano? Você faria o mesmo que eu? Mano, eu acho que o negócio é o seguinte, velho. Mulher interesseira, a gente tem que fazer o teste, tem que descobrir, mano. Então, não vou levar junto comigo. Não tem nada dessa direto ao ponto, não. É isso, tio. É isso. Tchau, tchau. 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 Obrigado.